O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfineiros, número 4, se orgulhavam em dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. E foi assim que começou. Há 20 anos atrás, Harry Potter e a Pedra Filosofal era lançado na Inglaterra e, consequentemente, começava a mudar vidas. Seja incentivando milhões de crianças a praticarem o hábito da leitura, ajudando as pessoas a superarem a depressão e a morte de entes queridos, ou simplesmente funcionando de refúgio para todos aqueles que não queriam viver nesse mundo troja por algum momento, Harry Potter ajudou a moldar o caráter e a integridade psicológica de muitas pessoas com todos os ensinamentos que nos foram passados por essas 3.283 páginas. Com Harry Potter aprendemos que a inteligência é de se prezar, mas a vida sempre irá exigir de você coisas mais importantes, como a coragem e a amizade. Aprendemos que o amor, não importa de que forma seja, deixa uma marca, irreversível e que só podemos ver se olharmos com muita atenção e recorremos a ele nos nossos momentos de dificuldade. Aprendemos que a felicidade pode ser encontrada nos momentos mais sombrios se lembrarmos de acender a luz. Aprendemos que o bem e o mal existem e cabe a você e somente a você escolher o lado que deve seguir. Aprendemos na teoria como é confrontar seus medos, como é estar em busca de uma força interior e como é fazer o que é certo na cara do inimigo. Aprendemos também que são nossas escolhas mais do que qualquer outra coisa que mostram ao mundo o que realmente somos, e também que aqueles que nos amamos nunca nos deixam de verdade e principalmente que sempre podemos encontrá-los em nosso coração. Com Harry Potter morremos junto com um personagem e revivemos junto com uma fênix. Flutuamos junto com fantasmas e pisamos firme juntos com um meio gigante. Sentimos o vento gelar nossas orelhas junto com os testralhos e esquentamos-as com uniformes escolares. Sentimos raiva junto com um governo incompetente e felicidade junto com personagens incríveis. Compramos passagens para estações impossíveis e desembarcamos em cidades que não estão no mapa. Voamos nas costas de hipogrifos e ouvimos conselhos de elfos domésticos. Nos hospedamos em casas encantadas e acordamos em bares bruxos. Voamos com artilheiras habilidosas e derrubamos adversários com batedores idênticos. Apanhamos pomos de ouro e os vimos sendo apanhados. Desaparecemos em um lugar e aparecemos em outro. Desfrutamos de sabores exóticos e de sabores que nem sabíamos quais seriam até provar. Vivemos a magia de estudar e lutar nessa fantasia interminável, sem nunca esquecer do que é o amor. Aprendemos com quem mais sabe o que somos sobre sofrimentos, que a vida não é fácil nem difícil. Nós é que transformamos elas e vamos de mal a pior. Entendemos como a amizade pode ser interminável e mais forte que muita coisa. Descobrimos que o amor e a família eram mais fortes que muita magia. Salvamos da morte pessoas que odiávamos, chamamos pelo nome quem deveríamos chamar de professor, confiamos nas pessoas erradas, mas que sempre estiveram ao nosso lado. Vimos uma senhora ruiva provar o quanto era extraordinária. Vimos uma sangue ruim vencer aqueles que se julgavam melhor por terem o sangue puro. Vimos um covarde aprender a defender-se tendo como impulso o desejo de vingança. Vimos e revimos todas as aventuras mais alucinantes que J.K. Rowling colocou nessas páginas, que hoje estão nas estantes dos Potterheads há 20 anos. Nessas páginas com as quais nos deliciamos durante madrugadas inteiras, páginas essas que além de ensinamentos nos trouxeram laços e oportunidades. Harry Potter nos trouxe pessoas, conhecidos, amigos, namorados, família, uma geração. Pessoas que assim como nós, entendem que a magia existe no coração de cada Potterhead. Pessoas que entendem que a magia não é apenas conjurar o feitiço, mas também pregar o amor e a união. Hoje, mais do que nunca, estamos aqui para erguer nossas varinhas a Harry Potter e a J.K. Rowling. Uma mulher que fez o melhor que podia com o talento que tinha. Feliz 20 anos de lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal.